E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Então beleza, eu sou Felipe Dias, este é mais um Filiperama e vamos falar um pouco sobre música, Roger Walter e Pink Floyd Pink Floyd foi fundado em 1965 na Inglaterra por Roger Walter e Sid Barrett eles fizeram bastante sucesso ali no cenário underground inglês no começo da carreira até que eles lançaram o álbum The Piper at the Gate of Dawn que é o álbum de estreia e que foi lançado internacionalmente e infelizmente, depois de alguns anos, Sid Barrett foi internado em uma clínica psiquiátrica devido a uma deterioração mental e foi substituído pelo David Gilmour em 1985, Roger Walter deixa Pink Floyd e vai seguir carreira solo o motivo de sua saída é que ele fala que é uma força criativa gasta e o Pink Floyd seguiu com David Gilmour Roger Walter nasceu em 1943, quando ele tinha apenas 5 meses de idade o pai faleceu na Segunda Guerra Mundial seu pai, o Eric Walter, ele sempre foi um ativista das causas humanas então ele lutava na Segunda Guerra Mundial para proteger a Inglaterra, seus filhos e todos os seus patriotas da ascensão nazista e esse fato marcou bastante a vida do Roger Walter e ele sempre quis saber onde exatamente o pai dele tinha morrido e o que tinha acontecido com ele uma vez que o corpo de seu pai nunca tinha sido encontrado então em 2014 ele construiu um memorial para o pai dele e para todas as pessoas que foram mortas na Segunda Guerra Mundial Roger Walter se tornou uma pessoa ativista dos direitos humanos, completamente antifascista e um dos meus álbuns favoritos do Pink Floyd, Animals, é baseado no livro A Revolução dos Bichos, do George Wells e o livro fala disso metaforicamente de um povo que é oprimido por um governo The Wall é o 11º trabalho de estúdio da banda e conta a história de Pink que desde sua infância ali vai sendo reprimido então ele tinha uma mãe super protetora que não deixava ele brincar direito na escola ele queria fazer poesia e era chacota dos professores e também dos outros alunos o próprio modelo de ensino inglês ali naquele momento reprimiu o garoto então cada um desses acontecimentos era um novo tijolo do muro que ia chegando e bloqueando o Pink do resto do mundo ele ia ficando cada vez mais introspectivo e devido a isso, devido a esse muro que está sendo construído ao redor de Pink tijolo por tijolo, quando o muro fica completo ele com a sua banda, ele acaba se tornando uma pessoa completamente fascista, preconceituosa, racista então na música In The Flash fala exatamente sobre isso Então o Pink começa a se sentir completamente isolado por aquele muro que ele criou e que também criaram para ele que dá proteção mas também te dá o isolamento, aquele muro que não deixa ele mais ver corretamente perceber as coisas corretamente, então ele deve quebrar aquele muro e esse é um pequeno resumo da história do The Wall vale muito a pena ter a experiência de ouvir o álbum completo e também assistir ao filme então quem conhece Roger Walters e sua opinião política e toda a sua obra artística não devia se impressionar quando ele expressou ali nos telões do show a sua opinião política ele faz isso em vários shows e se vocês assistirem a um show chamado The Wall que está disponível no Netflix, vocês vão perceber que ali ele também expressa sua opinião política não foi uma coisa que ele fez apenas aqui no Brasil então Roger Walters ele sempre foi um antifascista declarado ele não tolera a repressão contra a liberdade das pessoas qualquer discurso de violência contra as minorias ele também não tolera e seus shows são simbolizados dessa maneira ele vai tocando e os muros vão crescendo entre ele e a plateia muros que simbolizam a separação das etnias, que simbolizam a barragem dos movimentos migratórios e é por isso que o Donald Trump, por causa da sua ideia de construir um muro entre o México e os Estados Unidos é tão criticado em seus shows recentemente então quando uma pessoa vai até o show do Roger Walters e o vai, é por ele expressar sua opinião política nesse show e depois sai reclamando na internet que foi o show apenas para se divertir que isso não deveria ter acontecido essa pessoa não conhece Pink Floyd, essa pessoa não conhece Roger Walters é a mesma coisa de uma pessoa ir até uma doceria reclamar que tem doce demais então como uma resposta para as vaias do show anterior no show da quarta-feira, do dia 10 de outubro ele trouxe algumas mudanças ali naquelas projeções que deram polêmicas uma delas é que na listagem dos países neonazistas quando estava o Brasil, ele colocou uma faixa escrita ponto de vista censurado e quando tinha a hashtag ele não ele colocou nem fudendo e se você que assistiu a esse vídeo acha que os artistas, os músicos por exemplo não devem expressar suas opiniões políticas em suas obras, em seus shows saibam que, por exemplo, o U2 o Ranger of the Machine, Sister of the Dawn também o fazem então é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixem aquele like bacana compartilhem esse vídeo nas redes sociais ajuda bastante o canal deixem também os comentários de vocês sobre esse tema o que vocês acham sobre ele, tá bom? então é isso, muito obrigado e até a próxima e até a próxima